Olá, recuperação do puxador parte 2. Como vimos aqui, o puxador está todo quebrado, só tinha aquelas duas partes. O que eu estou fazendo? Cortei uma chapa, um desenho aqui, eu prendi as duas partes que sobraram no local, agora eu vou fazer o que com essa chapa? Vou unir as duas peças, aqui eu vou unir as duas partes, vou começar a moldar e fazer outra peça aqui, utilizando essa daí que já tem os furos etc. Está vendo aí? Então aqui eu vou unir as duas peças, coloquei o parafilo lá por baixo, prendi as duas peças que estavam quebradas, essas duas que estavam quebradas. Agora essa peça aqui, com a chapa galvonizada, com a chapa que eu só trabalho com essa, que eu faço manipulação, ferrugem etc. Vou prender a ribites aqui na ponta para que as duas peças fiquem unidas na distância correta. Agora vou preencher aqui com a chapa de aço um pouco mais resistente dos dois lados, para fechar esse quadrado. Após aí eu vou fazer, ver o que eu vou utilizar para isso aqui virar um puxador, certo? Vai acompanhando aí que vocês verão o final. Um abraço e até a próxima!